Isso aqui em Londrina, nas rodovias também, a Polícia Rodoviária Estadual está agindo para coibir o tráfico e o Edson Neves tem informações, inclusive com prisões, com prisão que aconteceu e também com apreensão de drogas. Desta vez, onde foi Edson? O Fernando, foi ali na PR 323, na altura de Sertaneja, que é um dos últimos municípios aí aqui do Paraná que fazem fronteira com o estado de São Paulo. A Polícia Rodoviária Estadual estava fazendo a operação bloqueio nas rodovias quando então eles avistaram um Ford Ka com características suspeitas. Então, claro, o policial já tem aquele olhar diferenciado e fez a voz de abordagem, ou pelo menos tentou. Só que aí, Fernando, o motorista desse Ford Ka não obedeceu a ordem de parada e aí empregou alta velocidade ali na rodovia. Quando eles estavam na ponte ali da PR 323, na divisa mesmo entre os estados de Paraná e São Paulo, aí sim a Polícia Rodoviária Estadual conseguiu então abordar esse Ford Ka. Dentro desse veículo, 20 tabletes de maconha, que dá mais ou menos 20 quilos da droga. Cada tablete aí seria um quilo de maconha, viu, Fernando? E aí esse homem, ele foi questionado sobre essa ação ilícita. Ele disse que pegou a droga aqui na nossa cidade de Londrina e iria receber mil reais, Fernando. Mil reais para levar essa droga até a cidade de Assis, no interior de São Paulo. Inclusive, aqui de Londrina, Assis é uma rota relativamente curta. Só que aí, claro, ele recebeu voz de prisão em flagrante e essa droga foi recolhida. E esse motorista foi encaminhado aí para a delegacia de polícia da cidade de Cornélio Procópio, que é responsável ali por aquela região de sertaneja, viu, Fernando? Mil reais, né? Um valor pequeno se comparado aí com o tamanho da dor de cabeça que esse homem vai ter agora. Um valor pequeno se aproxima aí com o tamanho da cidade de São Paulo.